O Luciano, o Luciano, o Luciano, o Luciano, o Luciano, posso falar só uma coisinha? Posso falar só uma coisinha? Isso aí não pode nem ser considerado como um pastor, nem um homem de Deus isso aí. Porque até é feio, é ridículo, é escandaloso. Ele tá usando a religião, o homem de Deus, sim, ele tem que ter testemunho, ele tem que ter amor, ele tem que ter... Não é assim, Luciano. Ele é desequilibrado. Ele não tem nem referência. Vocês acabaram gravando com o falso profeta que está escrito na Bíblia, porque um pastor, ele em primeiro lugar, tem que saber quem ungiu, ele é pastor. Senhor, eu não penso que ele seja... Você é apresentadora de qual emissora? Deixa você ver. Então, pastor de qual igreja? Não, esse é o outro. Alguém se intitula. Eu não penso que ele seja falso profeta, Luciano. Eu penso que ele seja leigo, despreparado, talvez não se aprofundou. E grosso. E grosso. E desequilibrado. A gente só conversou em outro momento. Mas você só pensa que era um com a sua religião. Exato. Usa a nossa religião, a nossa plataforma. Na verdade, quem escolhe a religião é a pessoa. A pessoa escolhe a religião. A religião não escolhe pessoas. Por essa razão... Peraí, muitas pessoas me dizem que a religião escolhe você. Não, não. A pessoa escolhe a religião. A pessoa escolhe a religião. Nós falar de Deus, não estamos falando de Deus. Falando da religião, da organização. Não do organismo, mas sim da organização. É a pessoa que escolhe. Ela que sabe o que é bom pra ela e o que encaixa nela. É a roupa que tivesse melhor. Ele não foi nem consagrado. Foi um na rua, pegou a bíblia e foi. E ele se intitula, pastor. Não é possível uma pessoa que se intitula. Como muitos se intitulam, trazendo certo. Exatamente. 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 E também denigrem a imagem do pastor. Os padres, na verdade, pedotam muito. Nem é, fica falando que é representante de algo que ele não for. Ele é totalmente desequilibrado, aquele homem. Quantos cirurgiões estão fazendo cirurgias plásticas e não são médicos? Então, assim, quando você conhecer um pai de santo, um pastor, um padre, ele tem que ter uma referência. Jesus! Jesus! Senhor! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Vamos orar. Vamos orar. Calma.